Eu tô de volta, mas vamos parar a gracinha? Eu tô sem barba e quem ficar de debochezinho já vou banir logo do canal e meter processo. Eu tô com saudade da minha barba, não quero ser feio não. Pra gente já voltar com o pé direito, hoje eu vou responder as top 10 perguntas dos futuros tatuadores. Ou até mesmo você que já tatua, mas tá com dúvida e tá tudo certo. O que não pode é tu ficar com dúvida, irmão. Que o bagulho fica pra sempre, né? Então se você não for inscrito, aí se inscreva, deixa o seu like, deixa aqui embaixo sua pergunta. Qualquer pergunta, porque você tem a oportunidade de perguntar ao chat GPT da tatuagem. Vulgo Salles. Então primeira pergunta, como que eu limpo a bendita pele artificial? Quando nós vamos tatuar os nossos clientes, né? Os seres humanos. Nós utilizamos água, água destilada, água mineral. E claro, com um bom sabonete, de preferência sabonete líquido infantil, né? Porque a pele do bebê é muito sensível, a tatuagem é sensível. Então quanto mais segurança você tiver, melhor. Porém, pra poder limpar a pele artificial, nós não podemos utilizar nem água nem sabonete. Porque o material da pele artificial, que na maioria das vezes é feito de silicone escético e maisena, em contato com água e sabão não limpa. A única coisa que vai limpar bem é a vaselina. Somente a vaselina. Você pode também usar um pouco de água pra poder umedecer o papel, mas só a vaselina vai dar o jeito. Agora, se você quiser limpar mais fácil ainda, ó, usa óleo de cozinha. Só uma jorradinha assim em cima da vaselina, faz aquela mistureba que vai ficar facinho de limpar. Mas lembrando, né? Se usar isso na pele de um ser humano, tu é idiotinha. Não faça isso, só na pele artificial. E também evitem sujar tanto a sua tatuagem. Vai limpando, dando pequenas encostadinhas assim, ó, pequenas batidinhas. Se você acumular de tinta, você vai ter que ficar raspando. E isso também é um processo ruim pro seu cliente. Vai arregaçar a pele dele. Qual a melhor agulha pra poder fazer traços finos e até mesmo o famoso fine line? Existem diversos tipos de agulha. Agulha traço 3, agulha traço 5, até, né, agulha traço 15, 18, 21. Claro, ficando do mais fininho para o mais grosso. Então, logicamente, se a gente quer ter um trabalho fino, nós utilizamos a agulha mais fina. Pois assim, a gente vai usar o material ideal pra aquele trabalho e facilitar também o nosso processo. Salles, dá pra fazer o traço mais fino com a agulha 5? Utilizando de técnica e movimento de mão? Com certeza. Até mesmo o contrário, né? Você deitando um pouco mais a mão, você consegue ter um traço um pouco mais grosso. Mas, se tratando de um processo microcirúrgico, quanto mais correto o material, melhor a tatuagem vai ficar. Não economize em técnica e nem em equipamento. O resultado final da tatuagem é o mais importante. Lembrando que 3 é o número de agulhas e a espessura de cada agulha pode variar com a numeração que fica no final da agulha. Por exemplo, 3, 0, 8 é mais fino que 3, 10 e 3, 12. Fechou? Como evitar que eu tenha manchas no meu sombreamento, né? Aquelas camadas de, ou mesmo sombreamento de preto e cinza, ou até sobreposição de cor. Como que evita essas manchas? Primeiro, no colorido, nós devemos evitar usar tintas que sobrepõem as outras depois das tintas mais claras. Por exemplo, se você precisa pigmentar uma área pequena com o amarelo, e depois você tem que pigmentar uma área grande com o vermelho, faça primeiro o vermelho. Porque se você fizer o vermelho por último, provavelmente vai manchar o amarelo. Por conta do pigmento ser mais forte, mais quente. E inclusive da mesma palheta, né? O amarelo abraça o vermelho muito rápido. Então, cuidado. E em ambos os casos, também evite ficar alterando a quantidade de vaselina que você vai passar no seu cliente. Uma hora você não passa vaselina, a pele fica seca. Na outra hora você passa vaselina em excesso. Tenta manter um padrão de camadas que você passa no seu cliente. Pode ser que falando assim, parece algo muito sistemático, mas é muito prático e você vai pegar o jeito rapidinho. Evite forçar a máquina. No caso, forçar o seu movimento de mão. E no caso, subir demais a voltagem ou até mesmo diminuir demais, né? Porque diminuir demais faz com que a tatuagem tenha muitas marcas de agulha. Então, mantenha a sua mão uniforme. Claro que você pode variar o movimento dela ou a direção, conforme a técnica que você vai utilizar. Ou até mesmo a parte da tatuagem, né? Precisa que um traço fique diferente do traço de baixo. Às vezes o traço de baixo precisa de um detalhamento e o de cima precisa de um bold, que é um traço mais grosso. Mas cuidado para que você não faça isso na mesma espessura de traço. Na hora de uma pigmentação, ficar levantando ou abaixando muito a mão em áreas próximas, vão dar tonalidades diferentes. E por último e mais importante, se você estiver fazendo camadas de tonalidade, faça devagar e de preferência do claro para o escuro, se você estiver com dificuldade manchando a tatuagem. Do claro para o escuro vai ser mais fácil você alcançar o seu objetivo sem manchar a pele. Número 4. O que fazer se a tatuagem ficar falhada ou até mesmo se a tatuagem não fixar bem na pele? Primeiro, você tem que verificar se você está usando a técnica certa para o determinado tipo de tatuagem que você quer alcançar. Como por exemplo, você quer fazer aquela tatuagem com um sombreado bem clarinho, sem que as marcas do escuro para o claro fiquem tão intensas. Então você precisa fazer uma diluição melhor, talvez usar branco ou até mesmo cinza no seu sombreado para dar aquela tonalidade diferenciada. E nesse caso de ficar falhado ou a tonalidade não fixar bem na pele, se atente em aprofundar um pouco mais a sua agulha na pele. Na maioria dos casos, os tatuadores erram por falta de profundidade, pelo medo de agredir a pele do cliente. Mas isso às vezes atrapalha. Às vezes não, na maioria das vezes atrapalha. Então aprofunde a tatuagem. Tatuagem dói sim, não é aquela dó absurda, mas né, nós somos tatuador. Podia ser sem dor, né? Podia, estava 100% tatuado. E obviamente a pressão da máquina e o ângulo da sua mão. Já que a sua tatuagem teve partes falhadas, tente observar as partes que ficaram bem pigmentadas. Se você inclinou um pouco mais sua mão, se você teve um pouco mais de paciência na hora de pigmentar. Porque, mais uma dica, a maioria das tatuagens ficam falhadas porque o tatuador está com pressa de tatuar. Está correndo na hora do final para poder ver a tatuagem pronta logo. Está fazendo muitas pausas no meio da tatuagem. Então cuidado, se atente a esses detalhes para que a tatuagem fique uniforme. E novamente, certifique-se que a pele está hidratada. Passe vaselina e evite ficar limpando a tatuagem toda hora. Porque a água em excesso na pele machucada faz com que ela inche. Porque a área agredida, né, vai absorver a água. A água é vida, irmão. Tua pele vai virar uma esponja. Então evite ficar passando água toda hora. É verdade que a tinta parece um pouquinho mais clara depois que a tatuagem cicatriza? Sim, é normal. Até porque no momento da cicatrização são formadas camadas, películas, por cima da tatuagem. Por isso que inclusive a tatuagem fica na terceira camada, na epiderme. Porém, com o tempo, ela tende a voltar a sua tonalidade. E você usar cremezinho, vaselina, hidratante, tudo isso ajuda a tatuagem a ter mais vida. Porque afinal das contas, a sua célula está viva. E a sua tatuagem agora é uma célula pigmentada. Então cuide da sua tatuagem, cuide da sua pele. Se ficar opaco demais, obviamente não é normal. Inclusive você pode estar usando alguma pomada para acelerar o processo de cicatrização. E isso não é legal. Nosso corpo tem componente suficiente para cicatrizar uma pequena agressão, que é uma tatuagem bem feita. Claro que uma tatuagem mal feita vai arregaçar a tua pele. E se acontecer, não é um bicho de sete cabeças. Procure o seu tatuador ou a sua tatuadora. De preferência, dentro dos primeiros 30 dias, que normalmente você vai ter direito a um retoque grátis. Até porque é mais interessante para nós tatuadores que a sua tatuagem fique maravilhosa. No caso, se você tatuar comigo, né? Sua tatuagem vai ficar perfeita, irmão. Não tem como ela ficar ruim. Eu quero que vocês deixem todas as perguntas que vocês tiverem no comentário. Ah, mas Sari, eu acho que a minha pergunta é muito bobinha. Não é. Bobinha vai ser você continuar sem saber. Então pergunta. Como vocês sabem, a Tattoo Academy já formou dezenas de milhares de tatuadores em dezenas de países. Estamos em lançamento de aulas, né? Nós mudamos todo o escopo da nossa escola. E hoje nós temos uma escola que tem um ensino, para quem não sabe ou para quem já é tatuador, que inclusive são mais de 20 cursos dentro de um estudo só. É bizarro. É marketing, é atendimento, é agenda. Diversos tipos de categorias de tatuagem. E obviamente eu quero trazer o quadro 2, 3, 5, 16, desse daqui, 32. E sempre respondendo todas as dúvidas de vocês. Então, deixa aqui embaixo no comentário que vai ser um prazer estar te ajudando na sua caminhada como tatuador ou como tatuadora. E resolvendo todos os seus problemas. Afinal de contas, nós somos parceiros de trabalho e eu sou o melhor de todos da Terra. Ninguém melhor que...